O que é o João dos Escutos? Filósofo, teólogo e professor nas universidades de Oxford, Paris, no século XIII, portanto, na Idade Média, eu gostaria de sublinhar que o objetivo deste vídeo é a Semana Teológica da minha província do Maranhão, Pará, Amapá e Cuba. Deste modo, eu quero saudar os frades da minha província, como também todas as pessoas que, porventura, poderão escutar este vídeo. Afinal, nós estamos na selva das redes sociais. Pois bem, lendo alguns livros de história da filosofia sobre João dos Escutos, constata-se que a concepção filosófica dele é por demais diferente da de Santo Tomás de Aquino. Isto em determinados pontos do saber, e muitos desconhecem isso. Isto se deve ao fato deste filósofo e teólogo franciscano não ser muito conhecido nas universidades, como o é, por exemplo, Santo Tomás de Aquino. Com efeito, a doutrina filosófica de Duzescuto a ser abordada por mim, passei a conhecê-la a partir das leituras que pessoalmente fui fazendo para preparar este artigo intitulado com alguns aspectos filosóficos em João Duzescuto. Com esta introdução, vamos abordar três pontos. O primeiro é a impostação ginosiológica do ser enquanto ser. Depois, a metafísica do ser enquanto ser. E, por fim, os limites da razão frente ao conhecimento de Deus e a teologia natural. Pois bem, no que se refere ao aspecto do conhecimento, constata-se que conforme Duzescuto, o objeto natural primário do nosso entendimento é o ser enquanto ser. Resulta daqui que toda coisa que seja inteligível está ao alcance do nosso entendimento. De uma maneira muito considerada, pensar no ser enquanto ser é pensar exatamente na possibilidade do conhecimento por parte da mente humana. Quer dizer, se não existisse, para o nosso entendimento, o status do ser como seu objeto, o conhecimento não seria possível. Não seria possível a inteligibilidade das coisas. E menos ainda que existiria uma causa primeira ou razão última como princípio fundante do ser. Ademais, como fica a questão de Deus em relação ao entendimento humano, dado que o seu objeto é o ser enquanto ser. Segundo Duzescuto, o ser infinito, Deus, é um objeto natural do entendimento humano? É uma pergunta. Em certo sentido, a resposta de Duzescuto deve ser afirmativa. Pois bem, se de algum modo a resposta deve ser afirmativa, então se entende que Deus é objeto natural do entendimento do homem. E o é, porque Deus está incluído na compreensão do ser enquanto ser. Com efeito, Deus é o ser infinito. Vamos fazer atenção ao conceito primário, porque nós podemos discernir a questão assim. É por isso que a pergunta se responde dizendo em certo sentido, como afirma Duzescuto. Resumindo, para Duzescuto, Deus é, sem dúvida, objeto natural também do entendimento humano, mas só e exclusivamente o ser, enquanto ser é objeto natural primário do entendimento humano. Portanto, o ser enquanto ser é o objeto natural do entendimento humano, e Deus é objeto natural do entendimento humano. Com o conceito primário, se refere apenas o ser enquanto ser. Daí que Deus, de algum modo, é também objeto do entendimento, porque Deus é ser. Deus pertence ao ser, e evidentemente, o ser infinito. Neste ponto, Escoto critica a teoria tomista, segundo a qual o objeto próprio do entendimento humano nesta vida é a essência da coisa material, que em latim se diz quiditas rei materialis. Isto significa, então, que para Santo Tomás, a primeira coisa que o entendimento humano apreende como objeto de entendimento, não é, por exemplo, o ente homem concreto, Pedro, Maria, João, mas a essência racional desse ente homem concreto. Outro exemplo, pode ser este, eu vejo um relógio real. O conceito marcador de horas é a essência do relógio. Não importa se o relógio é de madeira, se está na parede, se é de ouro, mais o marcador de horas. E isso é resultado da abstração sobre o objeto tangível relógio. O conceito relógio é a espécie inteligível que cabe no entendimento, porque o relógio material não cabe, certamente, no entendimento. Enfim, contra o tomismo, Duziscoto sustenta, que é o ente, o objeto próprio do entendimento humano. Vê-se aqui a diferença entre Duziscoto e Santo Tomás. Se o objeto do entendimento humano, para Santo Tomás, é a essência doente da coisa, para Duziscoto é exatamente não a essência, mas o ser enquanto ser. Ou seja, o ser enquanto ser é a plataforma, digamos assim, o ponto de apoio, o ponto de partida para o conhecimento. É a condição sine qua non. Resumindo, para Duziscoto, o objeto próprio do entendimento não é a essência das coisas. Não é Deus também, mas, mais exatamente, o ser. Ademais, mesmo sendo afirmativa a resposta de que Deus é objeto natural do entendimento humano, não se segue daqui que o homem tenha um conhecimento natural imediato de Deus. Porque o entendimento humano, em seu estado presente, está voltado imediatamente para as coisas sensíveis. Que Deus seja, de certo modo, objeto natural do entendimento humano é uma coisa. Agora, que Deus, por causa disso, seja conhecido pelo entendimento, pelo homem, de um modo natural, espontâneo, fluente, sem nenhuma mediação, é uma outra coisa. Mas, afinal, como se vê em Duziscoto, o homem, com seu entendimento, está voltado naturalmente para as coisas do mundo, do que para as coisas sobrenaturais. Basicamente, o conhecimento de Deus não é natural nem imediato à inteligência humana como lhe é natural e imediato o conhecimento, por exemplo, do dia e da noite, da luz do sol, da luz da lua, de que a água em ebulição é quente, congelada, é sólida, é fria. O ferro aquecido se dilata, todo esse conhecimento é imediato, mas para Duziscoto, quando se trata de Deus, não é imediato. O conhecimento requer a reflexão. Esse tipo de conhecimento é, rapidamente, então, possível, porque o entendimento do homem em seu estado presente aqui na Terra está mais voltado para a empiria, para o sensível. Segundo Duziscoto, a essência de Deus, o que ele é em si, é objeto natural do entendimento apenas de Deus, nunca do entendimento humano. Que Deus, como ser infinito, isso daqui é um objeto natural do entendimento humano, seja trindade, seja misericórdia, pessoa, amor. Isso é objeto natural do entendimento divino? Sabemo-lo como? Por iniciativa e decisão de Deus, ou seja, por ter-nos revelado. Então, descobrimos que, quando se trata da razão humana, Duziscoto é muito pontual. Ela é criada, ela é, portanto, limitada. O exemplo que nós podemos dar, tomando também de Duziscoto, é que, por exemplo, uma árvore vista pela visão à luz do dia é uma imagem natural da visão. Mas, a árvore vista pela visão à luz do dia não é o objeto primário da visão, porque o objeto primário da visão seria o quê? A potência visional, a sua capacidade de enxergar. Para Duziscoto, o conhecimento humano certamente começa no sentido, Porém, o fato de o entendimento humano ter que se dobrar sempre a algo sensível para achar nele seu objeto, isso não quer dizer que o voltar-se ao sensível depende da natureza do entendimento humano enquanto tal. Que isso não é uma necessidade natural do entendimento humano, mas uma necessidade histórica. Enfim, para Duziscoto, o fato de o homem partir sempre da realidade empírica para tomar conhecimento da realidade, isso é consequência da corrupção do pecado original. Esta é a motivação que Duziscoto apresenta. é uma motivação histórica dos limites existenciais da humanidade. para Duziscoto, a coisa a ser conhecida tem em si uma inteligibilidade, porque se isso não for captado pelo entendimento humano, no processo de entendimento que se dá por abstração, o problema não está no objeto, o problema não está no objeto, mas na situação de vida limitada do homem. Então, tudo tem uma inteligibilidade. Por isso que o homem é capaz de conhecer algo. Agora, se o homem não consegue conhecer profundamente esse algo, isso não é problema do objeto, mas sim uma resultante do limite do homem por causa do pecado. É, portanto, um sinal da sua limitação existencial. Se, conforme Duziscoto, a coisa singular é inteligível em si mesma, independentemente do entendimento humano, porque o não entendimento humano da coisa singular é atribuído à nossa imperfeição, isso mostra que há uma objetividade ontológica. Há uma objetividade no ser. Por que a coisa singular é inteligível em si mesma? Porque para Duziscoto, o que não é inteligível em si mesmo não pode ser conhecido por entendimento algum. Porém, não é inteligível para nós e nosso estado presente aqui na Terra de maneira completa, de maneira clara. Como se sabe, a mesa, o relógio, a caneta são essas coisas singulares. E existe em cada coisa singular dessas uma inteligibilidade. Se não houvesse essa inteligibilidade em cada uma delas, não seria possível o conhecimento, porque o entendimento humano não conseguiria captar, entender, conhecer. Então, cabe ao entendimento humano descobrir essa inteligibilidade em que está lá na coisa e, ao conhecê-la, trazer essa coisa singular pelo conceito universal. Ora, um outro ponto no que tange ao conhecimento por parte da alma. Duziscoto, Duziscoto discorda da visão de Santo Tomás. Com efeito, Duziscoto nega a doutrina tomista de que a alma, quando se separa do corpo, não pode adquirir novas ideias das coisas mesmas. Mas para o doutor sutil, como é conhecido também dos escutas, o que se percebe? Que para ele é possível que quando a alma se separa do corpo, ela continue tomando conhecimento. Então, o exílio professor de Oxford, Paris, argumenta assim que o conhecer, o abstrair, o querer pertencem à natureza da alma. De modo que, como a alma é também de tal natureza que pode existir separada do corpo, podemos concluir legitimamente que a alma possa adquirir novos conhecimentos por meios naturais em seu estado de separação. Percebe-se que a defesa de Duzes Couto, de que a nossa alma pode sim adquirir novas ideias das coisas, tem como alvo a natureza própria da alma. Natureza essa da alma que se reflete, de um lado, na potencialidade sua de pensar e refletir, de abstrair e conceituar. E, de outro lado, mesmo estando separada do corpo pela morte biológica, de continuar sendo imortal, existindo sobrenaturalmente. A colocação de Duzes Couto de que a alma pode continuar tendo conhecimento mesmo em seu estado de separação física me faz pensar sobre o nosso modo, muitas vezes, de se refletir a um ente querido que partiu deste mundo. Quando parte deste mundo uma pessoa querida, nossa, que deixou só marcas boas, porque em vida sempre nos ensinava como devíamos ser e dava bons conselhos, e tudo isso era presenciado por nós nessa pessoa, costumamos dizer assim em relação à pessoa querida que partiu. Ora, para que essa alma esteja feliz no céu com nossa união, ela tem de ter o conhecimento novo de que estamos unidos. Se pensamos assim, será que não faz mesmo sentido a visão de Duzes Couto, ou seja, de que a alma continua tendo novos conhecimentos, mesmo separada do corpo, e de que o nosso modo de se expressar assim tem mesmo fundamento? Como ela está contente com nossa felicidade por termos alcançado mais uma meta? Dizemos assim muitas vezes a um ente querido. Igualmente, para que essa alma esteja no céu contente com nossa felicidade por termos alcançado mais uma meta, ela tem de ter o conhecimento novo de que mais uma meta foi alcançada, e isso nos trouxe felicidade. De novo, repito, Se pensamos assim, será que não faz mesmo sentido a visão de Duzes Couto, ou seja, de que a alma continua tendo novos conhecimentos, mesmo separado do corpo, e de que o nosso modo de se expressar assim tem mesmo fundamento? Sem dúvida, para Duzes Couto, a alma, no estado de separação do corpo, não está, pois, excluída da aquisição de conhecimentos novos, nem limitada à intuição. Por isso, ela pode exercitar também seu poder de abstração segundo Duzes Couto. Na verdade, para Duzes Couto, a visão de Santo Tomás é negativa para a alma. Com efeito, A opinião de Santo Tomás diz Duzes Couto, degrada a alma humana. Portanto, Duzes Couto defende que a alma continua adquirindo conhecimentos, mesmo separada do corpo, por causa da sua natureza imortal. E por quê? Por ela é que nós refletimos, pensamos, abstraímos e nos voltamos para a dimensão transcendental, que é Deus. Outro ponto que nós vamos abordar é o discurso metafísico do ser enquanto ser. Antes de tudo, é interessante descobrir que Duzes Couto prefere, neste ponto, pensar como a Vicena, para quem o objeto da metafísica era o ente, e não como a Verroes, para quem o objeto da metafísica era Deus. De fato, Escoto afirma que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser. Sabe-se que Aristóteles afirmou por primeiro que a metafísica ou a filosofia primeira é a ciência do ser enquanto ser. Porém, a metafísica de Aristóteles centra-se na doutrina das quatro causas, ao passo que Duzes Couto trata da ideia e natureza do ser. Podemos dizer assim com outras palavras, enquanto Aristóteles pensa na estrutura do ser como causa disse daquilo, causa eficiente, causa final, por exemplo, Duzes Couto pensa na intimidade do ser como dinamismo adintrar. Para Duzes Couto o conceito de ser é o mais simples de todos os conceitos. E o conceito de ser não pode reduzir-se a nenhum outro conceito. O ser, portanto, não pode ser definido. Observa-se que para Duzes Couto o conceito metafísico de ser está acima de todo e qualquer outro conceito. E o motivo para isso é que o ser é indefinível. pode-se entender essa impossibilidade de se definir o ser porque toda definição implica sempre uma delimitação. Ora, que existe de mais geral que o conceito de ser? Defini-lo seria, portanto, delimitá-lo? E isso não é possível. possível. O que é possível é definir, por exemplo, a matemática, a filosofia, a teologia, a física, etc. Porque estes, digamos assim, são partes do ser, mas não são o ser, são partes do ser, são partes dessa bola maior. E ainda, o ser é simples. A simplicidade do ser nos faz pensar na natureza pura do ser. isto no sentido de que o ser não tem composição. Por isso que nós pensamos Deus como o ser simples, que não tem composição. Duzeskoto, por outro lado, aborda um ponto nesse discurso da metafísica, que é a universidade do ser. vamos buscar entender. Para Duzeskoto, o ser é unívoco. Para Duzeskoto, o ser tem sentido unívoco. Por quê? Porque a criatura e Deus se referem pelo mesmo título à noção de ser. A palavra ser se pode predicar de Deus e das criaturas. Deus é, a criatura é. É, portanto, o conceito de ser usado no mesmo sentido. Então, pelo fato de Deus e as criaturas estarem compreendidas na mesma noção conceitual de ser. Deus é ser, a criatura é ser, Deus e as criaturas são seres, aqui está a razão porque o ser é unívoco. todas as coisas que são comuns a Deus e as criaturas pertencem ao ser com indiferença de seu caráter finito ou infinito. Ou seja, na doutrina da univocidade não importa se o ser é finito ou se o ser é infinito. Isto é indiferente à univocidade do ser. O importante é que seja finito, seja infinito, de qualquer modo é sempre ser. Portanto, aqui está a motivação, a argumentação porque o ser é unívoco. Como se pode averiguar dos escotos sustenta que o nosso conhecimento de Deus tem como base a univocidade do ser. Se, por exemplo, chegamos ao conhecimento de Deus ou de que um dos atributos de Deus é a sabedoria, há de convir que primeiramente descobrimos que existe sabedoria nas criaturas, que existe sabedoria nos seres finitos. Constatando isso, agora dizemos que há também uma sabedoria divina, porém, uma sabedoria perfeitíssima, uma sabedoria que não se compara com a sabedoria dos seres finitos. Ora, esta sabedoria perfeitíssima é o que Duzes Coto chama de ratio formalis, ou essência, aquilo que é em si mesmo. Se há sabedoria no homem, em Deus essa sabedoria é muito maior, muito mais perfeitíssima, não podemos aprendê-la, por isso aqui está a dimensão da ratio formalis, da essência, aquilo que é de um modo mais profundo. Ora, isto é próprio de Deus. E como chegamos a esta sabedoria perfeitíssima? A partir do conceito unívoco do ser sabedoria. Sabedoria do ser finito e sabedoria do ser infinito. Convém aqui dizer que Duzes Coto defende uma tese completamente diferente da tese de Santo Tomás. Enquanto Santo Tomás, por exemplo, defende a doutrina da analogia do ser, Duzes Coto, como estamos dizendo, como nós estamos sublinhando, defende a doutrina da universidade do ser. Conforme o doutor Sutil, a analogia pressupõe um conceito unívoco. Por quê? Do contrário, não poderíamos comparar as criaturas com Deus se não houvesse um conceito comum a ambos. Esta é a argumentação de Duzes Coto em relação a Santo Tomás. Outro aspecto bem filosófico de Duzes Coto aqui na metafísica é a questão do princípio de individuação. O que é o princípio de individuação? Aquilo que faz com que algo seja o que é. Por exemplo, para Duzes Coto um homem tem várias formas. Uma forma humana ou humanitas e uma forma que o distingue de outro homem. Esta forma que distingue um homem de outro homem Duzes Coto chama de Echeitas que não tem nada que ver com a Quiditas de Tomás ou a Essência de Tomás. Vamos já compreender o conceito de Echeitas. A Echeitas consiste em ser esta coisa por isso Ech Res Ech Res esta coisa daí Echeitas. Então esta coisa é o princípio de individuação. Cabe porém ir compreendendo o que significa esta coisa. Por exemplo a essência humana está inteira em Pedro e em Paulo. Mas há em Pedro uma formalitas que é por exemplo a Petreidade e em Paulo a Paulidade. Vamos compreender. Esta distinção individual não é dada pelo pensamento mas pela coisa. Daí Ech Res esta coisa. coisa essa porém não no sentido de estar materializada como nosso braço nossa cabeça mas coisa essa no sentido de individualidade ou seja eu sou eu você é você enfim que Deus não se repete em ninguém cada um é pose diferente do outro o princípio de individuação para dos escotos está portanto na eteitas que não é só material como na física atomista mas também formal dando mais uma clareada a socraticidade é algo positivo mesmo antes da existência de Sócrates na matéria Sócrates que foi um filósofo grego e persiste quaisquer que sejam as mudanças de quantidade e acidentes no Sócrates real isto é no Sócrates concreto que um dia existiu na matéria quer dizer esta socraticidade é a eteitas é a marca individual única e repetível do homem histórico grego Sócrates numa palavra a eteitas como princípio de individuação envolve também a essência mas sem que seja a essência a marca principal da entidade ou do princípio de individuação concluído concluído esta concepção de dos escoto cabe sublinhar que ele pensa diferente também de santo tomás para quem o princípio de individuação é a matéria dos escoto critica e rechaça a teoria de santo tomás para o professor franciscano se o princípio de individuação é a matéria então se deve afirmar a presença da matéria na alma racional para explicar a individualidade da alma racional depois da morte mais uma vez se percebe por que dos escoto foi visto por exemplo como doutor sutil ele vai ao fundo da questão o que nos leva a pensar de modo árduo para tentar entender não é a matéria não é a forma não é o composto matéria e forma o princípio de individuação mas sim esta coisa formal que não é o mesmo que esta coisa material o princípio de individuação assim vou entendendo esta coisa chamada ente e tcheitas a sua entidade e identidade existe antes que você exista e permanece em você como sua marca original individual diferente de outra pessoa será será que essa eteitas não tem tudo que ver com esta passagem bíblica antes mesmo de te formar no ventre materno eu te conheci portanto o princípio de individuação para dos escotos não está na matéria quantificada como o era para santo tomás mas está na enteitas isto é nesta coisa que não é material mas formal que é muito mais profundo que existe antes que você exista na matéria mas que é algo próprio muito particular e repetivo que caracteriza sua individualidade o seu ser único na realidade histórica é uma ideia profunda de dos escotos para concluir este vídeo vamos abordar agora os limites e alcances da teologia natural primeiro lugar quando se fala em teologia natural o que está em jogo aqui é a razão humana e não a revelação divina não a escritura não a adesão às verdades de fé pela fé quando se trata da teologia natural entende-se aqui o âmbito da reflexão racional primeira pergunta que Duz Scott faz podemos ou não ter algum conhecimento de Deus com a razão que Duz Scott diz a este respeito segundo Duz Scott a razão pode sim alcançar algumas verdades sobre Deus como exemplo Duz Scott destaca que Deus é uno supremo bom podemos alcançar isso ou melhor nós podemos elencar isso que está ao alcance da razão natural do conhecimento de que Deus é por exemplo infinito agora não está ao alcance da razão natural do homem do filósofo saber que Deus que a razão diz que é infinito seja um Deus trino um Deus comunhão um Deus amor um Deus que ressuscitou se sabemos disso é por causa da revelação porque Deus nos revelou do contrário não saberíamos com a razão os filósofos gregos falaram de Deus como princípio como infinito como eterno mas nunca como criador de todas as coisas e menos ainda como trindade santa e comunidade de perfeição enfim uma série de atributos que o cristianismo associa a Deus como providência e a misericórdia é inacessível a razão é indemonstrável destaca Duz escoto a questão de Deus em Duz escoto é simplesmente poder pensar que a questão de Duz escoto aqui não é passar a ideia de que Deus não deva ser discutido e estudado na ciência metafísica afinal o ser de Deus é nobre e pertence a ontologia ao discurso do ser contudo a metafísica tratará de Deus sempre a luz natural da razão o que significa em outras palavras limitadamente por isso o que deve estar claro é que simplesmente o nosso conhecimento de Deus não é algo como já disse imediato dado ao entendimento humano mas uma labuta intelectual cuja mediação é a reflexão que se vai fazendo sobre a criação como efeito de Deus partindo daqui vão sendo elaborados os conceitos que mais ou menos digam algo como verdade sobre este ser primeiro mas como a referência do conhecimento sobre Deus é sempre o efeito isto é a criatura isso vai sempre denotar uma certa imperfeição parcialidade imperfeição não no sentido eu diria que está errado que não é isso mas no sentido de que o que se diz de Deus em nível de conceito será sempre exíguo pequeno parcial frente a tamanha grandeza que o nosso entendimento humano jamais abarcará o que Deus é em si e por si na sua essência como Duzeskoto prova a existência de Deus para ele a melhor prova da existência de Deus se faz pela metafísica e não pela física faz-se digamos assim de cima para baixo e não de baixo para cima Duzeskoto apresenta como argumentação de partir da metafísica e não da física pelo fato de a metafísica proporcionar de modo mais imediato e perfeito ao entendimento humano o conhecimento do ser como primeiro e como necessário isso não ocorre se parte da física porque a física proporciona imediatamente ao entendimento humano o conhecimento do ser como efeito como movimento a metafísica portanto porque leva o homem a pensar logo nas causas últimas nesses sentido um dos atributos metafísicos de Deus é a infinitude para Duzeskoto o conceito de infinitude como atributo de Deus é muito importante para provar a existência de Deus à luz da razão porque a infinitude não é como um dos atributos do ser mas é precisamente o atributo que exprime o modo intrínseco desse ser que é Deus e neste modo intrínseco do ser divino está outras perfeições tidas como infinita verdade infinita bondade infinita amor infinito por isso Deus enquanto ser é infinito e como infinitude toda e qualquer perfeição de Deus está na sua infinitude podemos pensar assim não é a infinitude que está dentro da bondade ou da verdade mas é a bondade e a verdade que estão dentro da infinitude de fato a infinitude abarca os outros atributos da de perfeição por exemplo bondade infinita verdade infinita inteligência infinita tratando-se da vontade de Deus dos escoto afirma que a vontade de Deus é sua essência realmente perfeitamente e identicamente e a volição divina é um só ato em si mesma daqui resulta porque pensando nos atributos tudo que Deus quer é sempre bom e o é porque sendo a vontade de Deus idêntica à sua essência seu querer refletirá sua perfeição se Deus quer o bem isso reflete sua essência Deus é bom se Deus quer o amor isso reflete a sua essência Deus é amor se Deus quer o perdão isto reflete sua essência Deus é perdão para dos escoto é um absurdo querer buscar uma razão necessária para o que não é necessário porque segundo o doutor sutil de um princípio necessário não se segue algo contingente por isso a única resposta porque Deus quis criar uma coisa contingente é que simplesmente a quis então a livre decisão de Deus é a razão última das coisas contingentes o querer de Deus é a única resposta para a questão da criação mesmo porque Deus não depende da criação e tudo que a criação é depende do seu ser para que seja o que é afinal Deus criou o mundo por um ato absolutamente livre importante nesta citação é perceber que o mal nunca foi e nunca será expressão da vontade ou do querer de Deus é uma possibilidade descartada uma vez que como pensa dos escotos a vontade de Deus é idêntica a sua essência e a essência de Deus é bondade neste ato voluntário e criativo de Deus dos escotos é do parecer que Deus não criou o mundo de maneira ordenada se a ordem existe no mundo é porque Deus o criou Deus não fez as coisas boas e justas mas elas são boas e justas porque são criaturas de Deus como se nota aqui dos escoto enfatiza primeiro o criador e só depois enfatiza a criação porque se a criação é ordenada é boa é justa tudo isso se deve a causa primeira Deus pelo fato de a criação ser ato da vontade de Deus perceber-se há uma ordem uma medida uma harmonia afinal a vontade de Deus é perfeição diferentemente de santo tomás que afirmava a primazia da razão sobre a vontade convém dizer que dos escoto contra os tomistas afirma o primado da vontade sobre o entendimento com isso escoto afirma a primazia da vontade sobre o conhecimento em todas as ordens para ele a importância moral da vontade é muito superior ao conhecimento ao entendimento constata-se que dos escoto ao reconhecer a vontade de Deus como a única explicação para o ato da criação também reconhece a primazia da vontade humana sobre o entendimento ou conhecimento humano a posição filosófica de Deus escoto tem peso quando recordamos o que diz São Paulo não faço o bem que quero mas faço o mal que não quero quer dizer nesta confissão existencial de Paulo dando-se conta de sua impotência sem o auxílio da graça o homem conhece o bem e no entanto sua vontade é praticar o contrário do conhecimento conclusão há o domínio aqui da vontade sobre o conhecimento além disso do ponto de vista moral o homem é mais cobrado pela sua ação que implica vontade de decisão do que pelo conhecimento diferentemente de Santo Tomás que enfatiza a primazia do conhecimento da razão dos escoto mostra a primazia da vontade como também da caridade sobre o conhecimento isso reflete o princípio da teoria de dos escoto que é o supremo princípio o supremo princípio prático é que Deus deve ser amado sobre todas as coisas para concluir esta gravação faço estas colocações pelo conteúdo refletido relativo às impostações filosóficas do beato e professor franciscano João dos escoto dá para se ter uma ideia do porquê junto à titulação de doutor está alcunhado o adjetivo sutil e portanto pensar em dos escoto também como doutor sutil dos escoto discorda de santo tomás em muitos pontos de vista intelectual sobre o conhecimento não porque ele era movido pelo prazer de opor-se mas porque seu espírito crítico e penetrante revela sempre mais um homem desejoso de ir mais a fundo na verdade por causa disso dos escoto não era um contestador presunçoso das ideias de santo tomás de fato ambos são homens santos o primeiro canonizado o segundo beatificado é este espírito penetrante de dos escoto capaz de enxergar com a inteligência que ainda existe algo mais minucioso do que já se disse digamos assim o motivo de sua sutileza basicamente posso considerar isto a sutileza sábia do lente dos escoto se revela no alcance de sua lente intelectual que o digam suas célebres doutrinas da existência atual da matéria da individuação pela forma e da prioridade da vontade todas estão em oposição com as de santo tomás de aquino